A Tua Misericórdia O meu pecado na cruz cravou O véu do templo se rasgou O meu lugar Ele assumiu Da minha vida não desistiu Como não amar a Ti, Senhor Como não querer o Teu amor Se Tu és o meu doce Cristo Que morreu na cruz por mim Como não amar a Ti, Senhor Como não querer o Teu amor Não há nada que se compare A beleza do Teu amor Fica comigo, meu Deus e amigo Me abraça e me aquece com Teu calor Fica comigo, meu Deus e amigo A Tua presença A Tua presença A Tua presença É o meu farol Tu és a minha vitória, Jesus Tu me deste a vida por Sua morte Recebe minha gratidão Recebe minha gratidão e meu amor por Ti, Senhor Meu Deus Como não amar a Ti, Senhor Como não querer o Teu amor Se Tu és o meu doce Cristo Que morreu na cruz por mim Como não amar a Ti, Senhor Como não querer o Teu amor Não há nada que se compare A beleza do Teu amor Fica comigo, meu Deus e amigo Me abraça e me aquece com Teu calor Me abraça e me aquece com Teu calor Fica comigo, meu Deus e amigo Me abraça e me aquece com Teu calor Fica comigo, meu Deus e amigo A Tua presença A Tua presença A Tua presença A Tua presença É o meu farol Em verdade Ele tomou sobre Si Nossas enfermidades E carregou os nossos sofrimentos Mas Ele foi castigado Por nossos crimes E esmagado Por nossas iniquidades O castigo que nos salva Pesou sobre Ele Fomos curados Graças a Suas chagas Amém Amém